Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3Ds. Vocês têm dúvidas? Nós temos as dicas divinas. Vamos lá? Eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3Ds. Vamos lá? Os altos são muito altos, mas essa cidade está mais baixa também. O que acontece com a melhor parte de você? O que acontece com a melhor parte de você? O que acontece com a melhor parte de você? O que acontece com a melhor parte de você? O que acontece com a melhor parte de você? O que acontece com a melhor parte de você? E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, compartilhe também, siga-nos no Twitter, no Instagram, curta nossa página no Face. E não se esqueçam, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do Inscreva-se, para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Beijos! Mua!